A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. A Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. Nem do Estado, nem da União, muito menos os municípios isolados. Então, nós nos juntamos com uma associação com eles para falar sobre isso. Mas, viajando até lá e vendo as obras paradas e automaticamente o próprio secretário, que é da região, combinamos de conseguir uma agenda em Brasília com o ministro dos transportes para exatamente tratar esse assunto, porque não tem como ficar essa obra parada agora com quase 80% da obra pronta praticamente. Então, ontem teve essa reunião lá em Brasília com o ministro, onde estava representada a nossa região aqui pelo prefeito Luciano Bonemberg, da Barra do Ribeiro, que é o presidente da associação hoje e presidente do consórcio, acompanhado da Fábia do Cristal, onde eles foram fazer esse pleito juntamente com o prefeito de Mó Redondo, lá o Brizolara. E eu estou garantindo ao deputado e também aos prefeitos que não haverá nenhuma paralisação da obra, da duplicação da 116 Pelotas Guaíba. Então, eu espero rapidamente poder ir ao Estado, visitar a obra juntamente com esse grupo de prefeitos e que a gente viabilize, através de investimentos em infraestrutura, esse potencial imenso que o Rio Grande do Sul tem do ponto de vista econômico. Música